Não, é até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, não é 50, é 50. 50 anos de glória, tens... Tens de mortal, tricolor. Tens de mortal. Canta o Rio Grande com a dor. O cara que fez o Rio Nacional morreu na santa casa, bicho. Como é que se diz indigente? O clube não consegue... É lindo, entra, entra, entra. Glória a dor de esporte nacional e internacional que eu vivo a cantar. Tens de dançado de glória colorada, a história... Tens de mortal. Ah, do diabo. Ah, da selene. Iura, cara. Era um cara que não jogava porra nenhuma, mas o time dele estava no auge, era Falcão, Batista. Todos os bolão, e o Grêmio era horrível. Sim, pois é, o time deles mandava em tudo, nosso time era horrível. E tinha um jogador que era o Iura. Ele saia chorando de todos os grêmios, no máximo. Era tipo... Jogado de oito. Meio esquerdo. Não, nunca rolou nada com ele. Aí, mas não foi bom, mas era o símbolo do coração que eu colou, assim. Sem técnica e muita garra. Depois é o Renato Gaúcho, o símbolo da arrogância gaúcha. Que, aliás, deviam botar na seleção só pra dar entrevista. Só pra dizer bobagem. Ele foi jogar lá uma vez, né? Seleção contra o Combinado Interior, aí, lotou o estádio pra vaiar a seleção brasileira. E o Renato Gaúcho tava jogando a seleção brasileira. Aí, acabou o jogo, ele chamou os repórteres pra dar entrevista, assim. Não, eu queria dizer o seguinte, tem mais o que me vaiar mesmo. Por causa desse pessoal que tá me vaiando, eu comprei 16 apartamentos aqui em Porto Alegre. Não preciso trabalhar nunca mais. No dia seguinte, a gente tinha um monte de gente no aeroporto pra vaiar. Não preciso trabalhar nunca mais. Não preciso trabalhar nunca mais. Então, acho que a gente tem um monte de gente lá. Não preciso trabalhar nunca mais. 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 Só pra dizer. Não preciso trabalhar porque, aliás, размерas de droga deaci follow-se. Ou pra dizer... Não preciso trabalhar nunca mais. Amém. 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 Nasci em Porto Alegre, 24 de dezembro de 1963. Zona Norte de Porto Alegre. Quase subúrbio, semi-periferia. Cara, minha casa, tenho a impressão que era o que se chama e chamava de classe média média. Meu pai é professor, minha mãe é professora também. O lugar. Ah, meu pai era muito bacana de família do interior. O meu vô, o pai dele era alemão. E a família da minha mãe era, rebatia simetricamente, era família italiana. O meu vô, o pai dela era italiano. E a nossa casa era essa mistura, que é nada tropical, assim, de alemães e italianas. E os dois eram professores. O meu pai era professor de francês. Aí acabou francês. Professor de latim, aí acabou o latim. Aí acabou, era professor de português. Aí acabou o Brasil. O meu pai nasceu no interior e conseguiu estudar, veio para a cidade. O que eu me lembro dele é uma mistura da coisa do colono camponesco com a coisa do urbano, assim, né? Ele fez essa transição na nossa família. Eu me lembro dele trabalhando pra caramba e tal. Mas o que ele gostava de fazer no fim de semana era capinar na horta, que tinha nos fundos lá de casa. E eu ouvi o jogo do Grêmio e tomar chá de rã, que era um chá que ele plantava lá. Isso aí. Ah, não, pode crer, ele era super musical. Eu não cheguei a ver ele tocar violino, mas ele estudou violino. Na família dele tinha uma relação estranha com música, assim, eram dez irmãos, né? E cada um era obrigado a tocar um instrumento. Então tinha, tipo, uma orquestra em casa, quando chegava a visita, ficava todo mundo tocando. E meus tios todos odeiam música, agora acho que é por causa disso. Tinha uma tia que tocava acordeão e ele tocava violino. Eu me lembro dele tocar Gaita de Boca, às vezes. Me lembro de um aniversário que ele me acordou tocando Gaita de Boca. Parabéns a você, essa coisa assim. Pode crer. Pô, lá em casa tinha, a gente tinha uma eletrola, eletrola que se chamava, enorme, enorme. Eu não sabia mexer naquilo, eu era criança, quatro anos, acho cinco. E tinha um tio meu que trabalhava numa sociedade arrecadadora de direitos autorais, acho. Então eu recebia um monte de discos, assim, discos aleatórios, de todo tipo. E eu me lembro, assim, de ter pilhas de discos lá em casa, e antes de ouvir, de ficar mexendo com o disco, assim, disco suporte, né? E entre esses discos, tinha um... Eu me lembro, particularmente, de um dos incríveis, né? Que tinha essa música, que era um garoto como eu, amava os Beatles dos Rolling Stones. E, cara, eu era fascinado por aquela música, achava super triste aquela metralhadora no final. E eu não sabia botar aquele disco na eletrola, então eles me controlavam, assim. Quer dizer, eu ficava quieto, me comportando, pra no fim do dia botar naquele disco. E eu pegava vassoura, qualquer coisa, fazia de conta que eu tava tocando guitarra, assim. Na contracapa, eu me lembro que tinha os incríveis tocando os instrumentos, assim. Tinha dois discos mais de rock'n'roll, assim, tinha um do The Mamas and the Pappas. Mas na capa, não tinha ninguém tocando nada, era aqueles caras parados. E o disco dos incríveis, na contracapa, tinha eles tocando. Eu ficava fascinado com aquela coisa de banda. Pô, uma banda, os caras devem morar junto, devem fazer tudo junto. Deve ser legal. Um time contra o mundo. Pô, isso... Isso eu era super criança, né? Tipo, cinco anos. Eu me lembro que, às vezes, a minha mãe... Outro dia eu vi uma foto disso, morri de vergonha. Eu, criancinha, quatro anos, assim, com um violãozinho que eu ganhei, por causa dos incríveis. E me levava pra tocar essa música dos incríveis, né? Sei lá, acho que em casa de amigas, tal. Eu não sabia tocar coisa nenhuma. Eu ficava fazendo... Eu fico pensando, devia ser uma criança... É um garoto! Que como eu! Devia ser algo parecido com isso. De rock. Olha, depois, mais assim, mais tarde, adolescência, eu gostava muito de ouvir rock progressivo. E eu acho que o que me formou, assim, foram três coisas, basicamente. A MPB do anos 70, da metade pro fim dos anos 70, rock progressivo em inglês. E, muito importante, a música urbana gaúcha, que é uma coisa que até evoluiu naquele tempo. Fim dos anos 70, início dos 80, tinha uma certa autossuficiência cultural, musical lá. Quer dizer, tinha bandas que faziam um monte de shows, lotavam tudo. E até isso evoluiu lá no Sul. E é um movimento que, não sei porque não aconteceu pro resto do país, mas foi muito importante na minha formação. Tipo, Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa. E o melhor de todos era uma banda chamada Musical Saracura. Até um deles faz esse tangos e tragédias agora, o Nikolaevski, é muito legal. Essa banda... Me lembro de ficar... E não tinha o disco pra comprar, né? Ficava ligado na única rádio, era na época, acho que era Bandeirantes, que tocava a música dele. Marcou bobeira, já era. Na brincadeira, você erra. E no amor leva medo, e se afasta, pra mim basta. Era um máximo, era um máximo. E era assim, som gaúcho. E não era aquela coisa nativista. Era muito legal. Urbano. O MPB, eu acho que eu fui influenciado pelo... Como todos da minha geração. Chico, Gil, Caetano, esses caras. Milton Nascimento. Os mineiros, muito legal os mineiros. Até o... Até não, maldade dizer até, mas também os cearenses, né? Tem um disco do Fagner que eu acho o máximo. A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem de montão Tomara, meu Deus, tomara Tomara que chova Só deixa o meu cariri No último pau de arara Aquele movimento do pessoal nordestino era legal Uma esperança pro sul Assim, eu acho que é muito parecido o sul Principalmente com o Pernambuco, Ceará, sabe? Quer dizer, até na estrutura, quer dizer... A vida aqui só é ruim Quer dizer, é uma milonga também, né? Eu fui o rei do baralho Homem de má intenção Jogar carta, beber canha Era a minha inclinação Esse é Teixeirinha Quando eu entrava no jogo Entrava de prevenção No cinto um revólver smith Muita bala e um focão Só deixa o meu cariri No último pau de arara É legal o Brasil fora do eixo, assim, eu acho muito legal isso Gaita, sanfona tem a ver também, né? Com os casos lá de cima e com o sul Os Mineiros é legal Os Mineiros era... É uma música bacana E ela é um pouco mais sutil, assim, do que a... A Cearense, né? Que era super forte Quer dizer, demorava um pouco mais pra gente se ligar Mas tinha caras geniais O Tony Wharton Se eu já nem sei o meu nome Se eu já nem sei parar Viajar é mais Eu vejo mais a rua Luz, estrada, pó Luz, estrada, pó O jipe amarelo Manoel Aldaz Manoel Aldaz Manoel Aldaz Aprender ou mais tentar Manoel Aldaz Tony Wharton vai me matar ouvindo isso Manoel Aldaz Manoel Aldaz Longe, né? Longe demais das capitais E... Uma cidade muito reflexiva Assim, não tem muito... Muitas coisas te... Chamando atenção, assim, não tem as montanhas O rio, aquele mar que tu fica... Tá tudo ótimo Quer dizer, uma cidade te força a refletir Te força muito a refletir Tem a rua da praia Que não é praia e não é rio Onde a sereia anda, onde sai e não de maiô A rua central de Porto Alegre Gaúcho da fronteira, cara, ele é muito legal E não tem nada mais distante do Porto Alegrense do que o Gaúcho São duas entidades completamente diferentes Quer dizer, o Porto Alegrense é um tipo, quer dizer, lupicínio, falcão O Luiz Fernando Veríssimo, entendeu? Cara, esse é o Porto Alegrense E tem o Gaúcho O Gaúcho Chavão, clichê Que... Eu vejo assim, pelo menos, né? Tem uma dinastia invejável, eu adoro Que é Gildo de Freitas, Teixeirinha E eu acho que o Gaúcho da fronteira... Segura essa onda agora, entendeu? E mesmo lá, ele é um cara meio que à margem da mídia Quer dizer, não é muito levado a sério porque é em trans Aquele nativismo elitista, mas é muito legal A gente gravou uma música dele Que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortunas Nas rotas, campos, desertos que não geram Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso Eu volto a ser caudilho Por essa pampa Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero Deixar pro meu filho a pampa Pobre que herdei de meu pai Eu não quero Eu não quero Deixar pro meu filho a pampa Pobre que herdei de meu pai Herdei um campo onde o patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o peão sem leis De pés descalços cabrestando mágoas E o que hoje é É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a guaiaca no ar Para pagar uma porção de contas Se for preciso Eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero Deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero Deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Estudo? Arquitetura Pois a arquitetura é um curso genial Pra quem não Não quiser fazer arquitetura Na vida profissional Quem quiser construir Eu aconselho que faça engenharia Mas Por mais Arquitetura é um curso genial Te dá Eu acho que é onde Melhor se aprende Sobre a história da arte Porque Um curso de artes plásticas Tudo que acontece em artes plásticas Eu acho que acontece muito rápido E o que acontece na história da música Acontece muito devagar Tudo 50 anos depois Mas na arquitetura Tem mais ou menos A média disso Que é a média entre Eu acho que é o compromisso Que a arquitetura tem com a arte Com a ciência também Fazê-la fascinante E graças à arquitetura Que a gente começou a tocar Que nasceu Nasceu em Jerusalém A gente A pior coisa do mundo é o verão em Porto Alegre Cara, é insuportável Tu faz qualquer coisa Para não pensar no verão E a gente montou a banda Por causa disso A gente teve uma greve na escola E as aulas iam se prolongar Iam entrar verão lá dentro Janeiro e tal E a gente Tipo, vamos fazer um Um grande show de apoio De protesto Sei lá Essa greve Vamos fazer Vamos fazer um show aqui na escola E aí Estava acontecendo primeiro Rock in Rio No Rio de Janeiro A gente disse Pô, vamos marcar Para o mesmo dia do Rock in Rio Vamos fazer uma coisa maior Do que o Rock in Rio Na escola de arquitetura Aí a gente Pô, sentou Bolou o cartaz Quando a gente estava Acabando o cartaz Mas quem é que vai tocar nesse show? Nós vamos tocar nesse show Montaremos uma banda Chamada Engenheiros da Havaí Que é uma gíria Que a gente tinha inventado No bar da faculdade Para aquele pessoal da engenharia Que vinha roubar nossas garotas Com roupa de surfista e tal E montamos Engenheiros da Havaí Para tocar nessa festa 11 de janeiro de 1985 Se não me engano Dia que começava o Rock in Rio Eu me lembro de estar Na casa do Carlos Antes do show Assistindo Rock in Rio Tremendo, que nem uma pilha E a gente não tinha canções Quer dizer Eu compunha desde Sei lá Desde 12 anos Mas nunca tinha mostrado nada Para ninguém Eu disse Bom, minhas músicas Só daqui a 200 anos A humanidade vai poder apreciar Então, mas Pô, rolou esse show O que a gente vai tocar? Aí eu compus umas músicas E no mais O show era 90% jingles A gente tocava Te lembra? Se você come um Sem parar Nunca mais Você para de comer Sem parar Sem parar Sem parar Só pode ser Biscoitinhos cobertos Com chocolate Nestlé Sem parar É só Começar Pra nunca mais parar Pô, era uma coisa meio performante Tinha aquela Mônica Mônica Abraça um elefante, né? Putz Mônica, abraça um elefante Aperta ele bastante Carinha pra cidade Lembra? A gente tocou como um blues isso E tinha uma música que eu compus Se chamava Mônica Apenas Mônica Que Mônica Aí, refrão, mano. Aí, só tinha colega nosso, né, no negócio do show, foi um arrasto, não aplaudia, nós somos o máximo, cara. Essa é a banda do futuro, aí nos emocionamos, semana seguinte a gente foi tocar na faculdade de Medicina, assim, pô, já entramos diferente, Camarim, que era Camarim, não sei o quê, cara, levamos uma vaia, mas a gente só não apanhou por pouco, assim, quer dizer, o senso de humor dos estudantes de Medicina é um pouco mais elevado do que o nosso, aí a gente quase parou de tocar, pode crer. Eu tava falando essas músicas que eu compunho, achava que ninguém podia entender. E uma delas eu acabei gravando depois no Gherzinger Licks e Maltz. É, eu acho que foi a primeira música que eu escrevi em papel. E é engraçado, quando eu fiz, eu não sabia tocar nada, quer dizer, não que eu saiba agora muito mais, mas... Se uma razão nos parecesse, irmãos, se algum som nos fosse comum, se a solidão nos abrigasse, da mesma noite, mesma chuva, se me coubesse feito luva, se eu procurasse a tua mão, Sacra o sino com punha, minha sina, tua unha, carne, sangue e pus, sinto muito blues, sinto muito blues, sinto muito blues, sinto muito blues. Na verdade, não era chonga nenhuma, mas ficava chique, né, escrever, release, pronunciar o circuito universitário. Porque ninguém tocava nas universidades, a gente montava a nossa barraquinha ali no Saguão e fizemos o jogo na Medicina, na Biologia, sei lá. E porque as bandas que estavam tocando lá no Sul eram muito heróicas, aquela coisa, aquele movimento punk, né, os nomes super-heróicos, Deus do não sei o quê, o Inferno do não sei o quê, os Ratos do Porão do não sei o quê. Não, Ratos do Porão era aqui, existe mesmo, esses nomes que eu falei sem inventar. E ficavam tocando naquele bar, né, ficava uma banda tocando, a outra assistindo. Aí a que assistia tocar, a que tocava ia assistir e tal. E a gente resolveu cair na estrada, a gente ia viajar com ônibus de linha, assim, né, com alguns recortes de jornal. Eu me lembro do Carlos levando uns pratos enrolados num lençol com fita crepe num ônibus de linha pra pelotas. E começamos a fazer interior, tal, tal. Enquanto isso acontecia a nível nacional, a coisa do rock brasileiro e tal. Aí descobriu umas bandas de Brasília. Uma gravadora se antenou pra ir fazer o tal do Rock Grande do Sul, que era uma coletânea com cinco bandas lá do Sul. E a gente entrou nessa coletânea, era engraçado, era umas outras bandas tudo sérios. Gurizinho punk, não sei o quê. E em Cheiros da Bahia a gente gravou Segurança e Sopa de Letrinhas, né? Você precisa de alguém que te dê segurança Se não você dança, se não você dança Se não você dança, se não você dança E tinha sopa de letrinhas, né? Nosso amor é nazifascista Você se esconde e eu sigo a tua pista Eu fico sozinho, mas não fico em paz Eu volto pra casa, você volta atrás O nosso amor é uma abobrinha Eu escrevo teu nome numa sopa de letrinhas Eu fico sonhando em ser astronauta Eu olho pra lua, eu sinto tua falta Eu fico sozinho Teu beijo me arranha Um estranho no ninho Ninguém estranha Essas duas músicas estavam nessa coletânea Aí a gravadora abriu aquele olhão E olha lá os caras ali tem, ali tem E não fez nem meio ano essa coletânea As músicas tocaram no rádio, eu acho Eles nos chamaram pra gravar o primeiro disco A gente gravou em São Paulo, né? Então RCA E o disco chamava Longe de Mais os Capitais Aí teve uma música que tocou numa novela E a gente ficou indignado, a gente não queria música em novela E entrou, isso foi um arraso Agora a gente quer, eles não põem engraçado o gravador E... Aí tinha essa música toda fora de poder, né? É Nesse tempo eu sabia tocar guitarra Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada Yeah, yeah Eu vou Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer pro nada Yeah, yeah Toda forma de conduta se transforma numa luta armada Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa Talvez você passe por aqui e me faça Esquecer O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada Se tudo passar, talvez você passe por aqui e me faça Esquecer Entender Sobreviver 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 mais do que queria vender, vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena, pele morena, vendendo jornais, precisando de mais, vendendo os mortais, e o que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te imploraram pra esperar a sobremesa, ouço o que eu digo, não ouça ninguém, ouço o que eu digo, não ouça ninguém, ouço o que eu digo, não ouça ninguém, ouço o que eu digo, não ouça ninguém. Moscou. Cara, Moscou é muito longe. O negócio é o seguinte, a gente tinha... Tava acabando de fazer a turnê Doce Que Eu Digo, não ouça ninguém, e a gente resolveu gravar um disco ao vivo, quer dizer, de três em três discos de estúdio, a gente grava um ao vivo sempre, dando uma vírgula no texto e tal, relendo o que aconteceu. E depois de ter gravado esse disco ao vivo, ali imediato, no Canecão, a gente foi pra Moscou. Quer dizer, foi o disco que estava sendo mixado, quando chegou ele tinha sido lançado. E Moscou, foi uma história muito maluca, pintou aquela coisa, estava caindo o muro e tal, a gravadora de lá, única, estatal, estava virando privada e tal, e um cara entrou em contato com a BMG pedindo material do cast da BMG. Eles mandaram e entre todos escolheram a gente, não sei por quê, pra ir tocar lá. A gente fez uns cinco shows em Moscou, com uma banda de heavy metal soviética abrindo, uma banda super pesada, bacana. E foi, de novo, a primeira vez que eu saí do Brasil foi por causa da banda, e direto pra Moscou, outro mundo, cara. E o que eu lembro, assim, é de chegar lá, pô, uma banda de heavy metal, tinha vendido zilhões de discos à banda, e os caras tocavam bem baixinho, assim, heavy metal mais baixinho. Eu disse, caramba, eles acharam que a gente tocava alto, e, mas é que, não sei, cara, os caras lá tinham uma percepção maior, acho que por não ter tanto neon na rua, e não ter que se preocupar em escolher entre maca de cigarro, os caras acabavam ouvindo mais, tipo, que nem Rei Chales ouve mais, que nem Steve Wonder ouve mais, e o Hermeto não enxerga muito bem, como diria o Caetano. Aí, quando a gente voltou, tava saindo o alívio imediato. O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. A alívio é bombardeada, a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Aí, a gente participou do primeiro Hollywood Rock. Não, não foi o primeiro Hollywood que foi pra nós, foi o primeiro Hollywood. A gente tocou na noite do Bon Jovi e tal, era a maior onda. E foi muito legal, a gente tava... Eu acho que era início do ano da campanha, né? Presidencial, a gente tava super emocionado com essa coisa de votar. A gente fez uns shows pro Brizola e tal. E a gente começou a tocar... Era um garoto como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones. Acho que foi a primeira música dos outros que a gente tocou. A gente tava entrando num comício do Brizola em Betim, se não me engano. E aquele clima, né, de comício do PDT, quer dizer, aquela... Zorra, nada, organizado, não tem som, não tem nada. Vamos lá, um, dois, três. E, pô, vamos... O público não conhecia a gente. Vamos tocar uma música que não seja nossa. Quer dizer, tipo, vamos ser numa noite uma banda de baile. Vamos... Aí os caras começaram a sugerir músicas. O Carlos e o Augusto, eu não sabia tocar nenhuma, até que eles falaram em... Era um garoto. E a gente tocou lá. Pois é, aí fechou um ciclo, né? Porque... Quer dizer, a música que tinha feito ganhar um violão aos quatro anos dos Incríveis, a gente tava tocando ela ali, né? E depois, no Hollywood Rock, a gente acabou tocando e foi o maior sucesso do show. O Augustinho, até no solo, botava pedaços de hinos de vários países, o hino da Independência e tal. E aquilo, de certa forma, fechava um ciclo, tá tocando aquilo no Hollywood Rock, né? Depois de ter ganho o violão aos quatro anos por causa daquilo, depois de ter montado, por causa daquela música, e depois de ter montado uma banda pra fazer uma guerrilha ao Rock in Rio na faculdade de arquitetura, fazia muito, fechava assim... Pô, existe alguma coisa aí que eu não tô entendendo, que as coisas estão indo mais ou menos pro lugar. Quando eu era criança, eu tocava num garoto... Assim, ó... Era um garoto que, como eu... Devia ser assim, eu vi uma foto do dia de eu tocando com o violãozinho assim, os dedos estão numa posição impossível, quer dizer, eu fiquei olhando meus dedos, não, podia estar fazendo qualquer coisa com aqueles dedos, menos estar tocando essa música, a não ser que eu fosse, sei lá, o Rei das Aranhas, Alan Rosewood, sei lá, João Gilberto, mas tava meio esquisito a minha mão. E... A gente não ia gravar essa música, né? Mas ela começou a ficar tão no show, todo mundo pedindo, a gente ia gravando ela no Papa é Pop. E agora rola um lance de bloqueio, assim, porque quando eu gravei essa música, eu tava já tocando baixo, né? E eu... Até hoje eu me complico pra tocar na guitarra, cara. Eu acho que eu terei... Será que eu teria um analista? Eu não sei. Vou fazer ela? O Hugo sabe fazer a introdução, a introdução é linda, cara. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas, mesmo assim, havia uma garota vir. Cantava Hell and Ticket to Ride, oh, Lady Cheney yesterday. Cantava Viva! Cantava Viva! A Liberdade! A Liberdade! Mais uma carta sem esperar! Da sua guitarra! O Sephora! O Sephora! O Sephora! O Orá chamado na América! Estou com os pés! Estou com vidas sons! Mandar do Rio e ao Vietnã lutar com o Vietnã lutar com o Vietnã. está Trã Helvet que, como eu, amava os Beatles e os Bey. E o mais engraçado é que eu nunca me liguei nos Rolling Stones. Acho que sou o único cara que toca guitarra no mundo, que não gosta muito dos Rolling Stones. E Beatles eu acho legal, mas não assim que tenha me feito começar a tocar por causa de Beatles. Mas eu acho que essa música tem tudo a ver com a gente. Essa era um garoto, quer dizer, eu acho que mais pelos Incríveis do que pelos Beatles e Rolling Stones. Os hinos, cara, aí a gente, no meio, no meio da, me lembro do Hollywood, no meio do solo, o Augustinho botou o hino da Independência, o hino da campanha do PDT, do PT, foi muito engraçado. Brava gente brasileira, longe vá, temor civil. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Quando será a pátria livre? Por que não é a pátria livre? Onde será a pátria livre? De quem será a pátria livre? Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil? Porque não é a pátria livre ou morrer pelo Brasil? Não é a pátria livre ou morrer pelo Brasil? Por que não é a pátria livre? Por que não é a pátria livre ou morrer pelo Brasil? É uma pátria livre ou morrer pelo Brasil? Esse disco é um pouco mais sério que a gente gravou. Esse disco é o Papo é Pop que gravou, era um garoto e, por incrível, parece, é o disco menos Pop que a gente fez. E o Papo é Pop, a música tocou. É legal porque uma vez eu tinha visto numa veja uma foto do Brizola E atrás dele tinha um pôster do Papa tomando chimarrão Eu disse, caramba, o Papa é pop Chegou no sul, tomou chimarrão, vai pro Nordeste, põe um chapéu de cangaceiro A gente conseguiu emprestar dessa foto, até usou na capa do disco Do Papa é pop Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, uma nota preta Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta E não poupa ninguém O Papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra, escrita lápis Eternidade da semana Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova É um alvo e ninguém tá salvo Um disparo, um estourinho O papá é pop, o papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém O pop não poupa ninguém Toda catetral é populista É pop, é macumba pra turista E afinal o que é rock'n'roll Os óculos do John, um olhado pô O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém John Lê não levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Do Rock in Rio Foi já na turnê do Pop e Pop A gente fez o Rock in Rio Aí sim, aí fechou o ciclo de verdade Porque a gente tinha montado a banda pra tocar No dia do primeiro Rock in Rio Na faculdade de arquitetura E a gente tava ali O maior público que a gente tocou Vem os gringos todos Exibiam as armas deles E Maracanã, né Porra, Maracanã Primeira vez que eu entrei no Maracanã Várias coisas eu fiz a primeira vez na minha vida Por causa da banda Entrar no Maracanã Tocar lá foi muito legal Apesar desses grandes festivais Serem meio histéricos É muita Muita bomba Pra pouca Pro co-alvo É meio massacrante Esses grandes festivais São massacrantes Mas é legal tocar lá Junto com os gringos Ver que eles têm duas pernas Dois braços E São iguais a gente O sétimo que se chama Guessing, Elixir, Montes E é uma brincadeira que a gente fez Tava aquela maior onda de Dupla caipira Eu até ouvi uma com um nome engraçado Que era John e Elton E a gente Pô, vamos botar um Nome de dupla caipira no disco Trio caipira Guessing, Elixir, Montes E nos interessava Tava que tinha aquela onda Tem essa onda de separatista no sul A gente era super afim de falar sobre isso E contra isso também E achava legal botar na cara Esses sobrenomes De origem europeia Pra afirmar Nossa Fé É, fé Sim, fé No Brasil Afirmar a nossa Devoção Por um futuro melhor no Brasil E por isso E porque nada pode ser mais direto Do que usar Teu nome num disco Quer dizer Guessing, Elixir, Maus Somos nós Não tem maquiagem E No início do ano Em que a gente gravou esse disco Nasceu minha filha E eu fiz uma música pra ela Parabólica No hotel em Belém Eu tava Longe Com saudade e tal E tinha uma parabólica no hotel E eu quase não gravei essa música Porque o Gil Tinha lançado um disco Que se chama Parabólica Amará Uma música Um disco, né Um disco Eu disse Não Mas aí eu disse Pô, não tem como não gravar E foi legal Foi legal As pessoas gostaram Toca Tocou Ela para e fica ali Parada Olha se para nada Paraná Fica parecida Paraguaia Para raios em dia De sol Para mim Prenda a minha Parabólica Princesinha Parabólica O pecado Mora ao lado Pecados no paraíso Pecados no paraíso Pecados no paraíso Quando passarem Quando passarem Quando passarem os melhores momentos Da sua vida Pela janela Alguém estará De olho em você Paranoica Princesinha Parabólica Prenda a minha Prenda a minha Prenda a minha Pucólica Paralelas que se cruzam Em Belém do para Longe, longe, longe Aqui do lado Paradoxo Nada nos separa Eu paro e fico aqui Parado Olho E para longe A distância Não separa Prenda a minha Na verdade Essa Essa música Eu fiz pra minha filha E na verdade Eu fiz pro meu pai também E Pode crer Aí a gente já tinha gravado Três discos Um ao vivo Mais três discos Chegava a hora derradeira do segundo disco ao vivo E a gente Achou melhor Em vez de simplesmente registrar o show ao vivo Como a gente fez no Alívio Imediato A gente dá uma leitura radicalmente diferente A gente nunca convidou Quase nunca convidou ninguém A gente fazia tudo o nosso disco Já estavam achando que a gente era meio Separatista Esteticamente separatistas E muito convencidos Não, tudo bem Mas já que é pra botar Vamos botar legal mesmo A gente resolveu Tocar com uma orquestra Quer dizer E pra arranjar E reger essa orquestra Eu magnetizo Nem foi ideia nossa Mas foi sugerida A gente achou genial Era o cara Exato Quer dizer Por vários motivos Por que era o cara exato Ah, sem dúvida Você sai compondo que nem uma doidada Porque você não conhece o instrumento E você acha que tudo é novo E isso aconteceu com a sanfona Eu compus essa música Desse novo disco Realidade Virtual Na sanfona Que aliás eu estou chamando de sanfona Mas na verdade eu chamo de gaita Agora É preciso Fé cega E pé atrás Olho vivo Para o filho E tanto faz É preciso Saber de tudo E não pensar em nada Fé cega E pé atrás Fé cega E pé atrás Tá legal eu desisto Tudo já foi visto Olhos atentos a todo momento É preciso acreditar Tudo bem eu acredito Tudo já foi dito Olhos atentos a qualquer movimento É preciso duvidar Viver não é preciso Nem sempre faz sentido É preciso muito mais Fé cega E pé atrás A neblina encobre o Cristo E a lagoa se ilumina É preciso birra junto E o pressed Ótimo a qualquer movimento É preciso pesadinha Viver não é preciso O medo não é preciso E a lagoa se ilumina É preciso도 Pé, cega e pé atrás. Pé, cega e pé atrás. Às vezes nunca está nesse nosso último disco, Filmes de Guerra, Canções de Amor, e tem a participação muitíssimo especial do Paulo Moura, no sax e Wagner Tiso, e foi genial ver os dois gravando. O Wagner tocou o acordeon. Fiquei super orgulhoso. A canção é minha, eles estão lá. O Paulo achou que ia ser um contexto mais rock'n'roll, na hora ele ouviu que não era bem aquilo, e a gente combinou de um dia gravar uma coisa mais rock'n'roll com ele, mas ele arrasou, ele arrasou, é muito legal. Fiquei envaidecido de ver aqueles dois caras tocando. E a música é assim mesmo. Tô sempre escrevendo cartas Que nunca vou mandar Pra amores secretos, revistas semanais E deputados federais Às vezes nunca sei Se às vezes leva a crase Às vezes nunca sei Em que ponto acaba a frase Você sempre soube Eu não sabia Toda frase acaba De alto ironia Você sempre soube Eu não sabia Toda tarde acaba com melancolia E se eu escrevesse sem com um S Ou escrevesse sem com um C Por acaso faria Alguma diferença Que diferença faria O que você faria No meu lugar Se tivesse que fugir E não pudesse escapar O que você faria Se estivesse no meu lugar Se tivesse que fugir E não pudesse escapar Você sempre soube Eu não sabia Quando a frase acaba tarde O mundo silencia Você sempre soube Eu não sabia Toda tarde acaba em melancolia Às vezes não entendo Minha própria letra Minha própria caneta me trai Às vezes não entendo O que você quer dizer Quando fica calada Você sempre soube Você sempre soube Eu não sabia Quando a frase acaba O mundo silencia Você sempre soube Eu não sabia Toda canção acaba com melancolia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia